Vamo subir, vamo subir, vamo subir Vamo subir, vamo subir Viveria ter precisado que vim com o ultimo Relaxa Ó, tem um cara lá no meio Ó, matou o Kevin lá no meio, lá na frente Tá, vou marcar aqui então Aqui no outro lado, tá? Uhum Tá looteando lá, ó Ele foi pro túnel, cara Tem outro que foi pro túnel Não era esse de colete branco não Esse colete branco era esquerdo Tá, vou voltar pra vocês Vou voltar pra vocês pra não dar caixa Vem visual Esse tá lá em cima, mano Não sei onde ele tá, tá lá em cima na plataforma Lá na frente Acho que tem como ele pegar ele por aqui Pera Tem um cara nas minhas costas aqui, vindo lá da empilhadeira, hein? Fica ligado Fica ligado aí Eita Opa Pistol 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 embaixo Ó Ó Lá atrás, lá atrás Nossas costas Lá no container Qual container? Vindo pra estação Ah Ah Mentira Saiu da extração Ele entrou Ele entrou na estação Não Não Deve mais uma na cara Não morreu Ele é gote demais Não morreu ainda Agora ele morreu Tá maluco, velho Tão com bala Tem alguém putasse ali Meu deus Tem mesmo Tem outra aqui Eu tô aqui fora Eu tô aqui fora com você, hein? Sim Deu o spawn de bot Nossa Foi em tu? Foi Acho que é heavy player, mano Acabei de ver o cara tá ali Morre Nossa, eu tentei com bala ruim Tá embaixo Tem player junto, tem player junto Cuidado Ele tá mirado Acho que é heavy player Um bó abrir o copo Tá aí Tirei Tirei a cara Tirei a cara Sai, 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 sai Morri Não, é aquele cara que dava lá atrás Nossa, corre Última bala, mano Batei o cara na última bala Nossa, eu vi agora na live Nossa, é uma MPX Tô cantando Foi, tipo, literalmente a última bala E aí Montou aqui que eu matei um Skab Vou pegar isso Calava Será que foi o O cara que morreu Da extração não Não, ele dá pra... Da outra extração fui eu que matei Ah, tá Parece que o jogo virou, Jason Agora sou eu que tenho sua Dag Tag Né? Maluco Só vou meter meu pé Fui vingado Fui vingado Fui vingado, tá ok Fui vingado, tá ok Fui vingado, tá ok Fui vingado, tá ok Vou meter meu pé, tá bom Vou passar de level pelo menos Essa eu só não morri porque eu tava full loot Verdade Tinha morrido ali bem antes E aí E aí